Fala galera, aqui é a Sina Aria e nesse domingo eu troco pra vocês mais um giro da Steam, reunindo os principais jogos grátis, notícias e lançamentos. Bom, nesse giro vamos falar sobre a Epic Games, que está prometendo apenas um novo jogo de graça para a próxima quinta-feira, além de GTA V grátis, que trouxe mais de 7 milhões de usuários na Epic Games Store quando ficou de graça em 2020. Vamos conferir também o anúncio e as novidades do Call of Duty Vanguard, Centro pode receber um rebut em breve e também The Elder Scrolls V Skyrim vai receber uma nova versão, exatamente isso. E vamos começar com jogos grátis, que é o que vocês gostam, mas antes não esqueçam do like maroto aí no vídeo para ajudar o nosso canal aqui e também não esqueça de deixar um comentário ao final do vídeo, beleza? Bom, vamos falar como sempre sobre a Epic Games. Após entregar de graça nessa semana os jogos Void Basterds e também o Yooka-Laylee, a Epic está prometendo entregar de graça na próxima quinta-feira apenas um jogo, que será o Automas Chef. Um interessante jogo de estratégia de gerenciamento de recursos de uma cozinha, que foi lançado em 2019 pela Team17. E aparentemente a Epic está fazendo vários acordos com a Team17, para entregar jogos de graça, né? Sem dúvidas, a Team17 foi a publisher que mais entregou jogos grátis na Epic Games Store. Vale até um vídeo aí para conferir quantos jogos a Team17 já deu de graça na Epic. Enfim, comente aí embaixo o que você achou sobre os jogos grátis dessa semana da Epic Games. E já que estamos falando de jogos grátis e da Epic, então se liguem nessa notícia. GTA V Grátis trouxe mais de 7 milhões de novos usuários na Epic Games Store no ano passado. Exatamente isso. Não é novidade para ninguém que a Epic Games está investindo pesado na sua loja, onde recentemente soubemos que a gigante do Fortnite já investiu mais de 500 milhões de dólares em jogos grátis e exclusividades desde 2019. E através de novos documentos vazados da briga judicial entre a Apple e a Epic Games, foi revelado que GTA V trouxe mais de 7 milhões de novos usuários para a Epic Games Store quando o jogo ficou de graça na loja em maio de 2020. E sem dúvidas, GTA V foi o maior sucesso grátis da Epic Games, que fez a loja ficar simplesmente 8 horas fora do ar quando ele ficou de graça lá em maio do ano passado. Quem que lembra disso, mano? Era tanta gente resgatando GTA V que a loja simplesmente não aguentou e ficou o dia inteiro fora de ar praticamente. Quem aí lembra do GTA V de graça na Epic? Foi uma loucura total, né, mano? Na imagem que foi vazada, que é essa daqui que vocês estão vendo, ó, ela tá meio rabiscada porque é de documentos da briga judicial entre a Apple e a Epic Games, mas aqui na imagem temos aqui praticamente todos os jogos grátis até outubro de 2020, ó. Podemos ver que o Subnautica, quando ele ficou de graça, foi o primeiro grande jogo de graça na Epic. O Subnautica trouxe aí quase 1 milhão de novos usuários. Daí tivemos aqui o lançamento exclusivo do Borderlands 3, que trouxe aí um pouquinho aqui de jogadores. O Batman, quando ficou de graça, a franquia inteira de Batman Arkham ficou de graça em 2019. Quando a franquia inteira ficou de graça, trouxe aí uns 500 mil usuários para a Epic Games. Aí teve aqui o Farming Simulator 2019 de graça no começo de 2020. O Watch Dogs 1 de graça também. O World War Z de graça em abril trouxe aí bastante jogadores. Just Cause 4 de graça também trouxe bastante jogadores. Daí temos aqui a curva. Olha o quanto que subiu aqui a Epic Games, ó. A GTA 5 de graça trouxe aí mais de 7 milhões de novos usuários na Epic Games Store. O Civilization VI, que ficou de graça também em maio do ano passado, trouxe aí uns 2 milhões de novos jogadores. O Ark trouxe uns 500 mil jogadores. E daí a Epic Games foi estabilizando. Aí podemos ver aqui que tem até outubro ali, o finalzinho de outubro, quando alguns jogos como o Watch Dogs 2 ficou de graça. Não dá pra ver quantos novos usuários a Epic Games pegou durante aquele evento de 15 jogos grátis do final de dezembro de 2020. Porém, os valores aí que a Epic Games pagou para ter os GTA 5 de graça no ano passado não foram revelados ainda. E eu não duvido nada que sejam revelados nas próximas semanas, porque tudo da Epic tá sendo vazado, mano. E mesmo investindo pesado em todos esses jogos, a Epic Games está com um crescimento bem menor, bem mais lento do que o normal durante esse ano de 2021. Onde, em dezembro de 2020, a loja divulgou que possuía 56 milhões de usuários registrados. E recentemente, na última quarta-feira, dia 18, a empresa anunciou que possui quase 58 milhões de jogadores ativos. Tendo um crescimento aí de apenas, entre aspas, 2 milhões de novos jogadores registrados na loja de dezembro de 2020 até agora em agosto. Apesar do crescimento lento, a Epic parece muito comprometida com a sua plataforma. Onde anunciou recentemente que o seu launcher vai receber novos perfis de jogador, conquistas e até mesmo tão aguardado carrinho de compras na loja. Algo que é muito pedido pelos usuários desde 2018. E em comparação aí direta com a Steam, a Epic Games Store ainda está muito longe em quantidade de usuários. Onde sabemos que até janeiro desse ano, a gigante da Valve possuía 120 milhões de jogadores ativos, mais do que o dobro de jogadores da Epic Games Store. É aquilo né caras, eu acho que a Epic Games Store não tem muito mais pra onde crescer em número de jogadores simultâneos, em número de jogadores registrados na loja. Porque o épice da Epic Games foi realmente o GTA V, quando ele ficou de graça, que trouxe 7 milhões de novos usuários pra Epic. E acontece o seguinte cara, hoje em dia, todo mundo que joga no PC já conhece a Epic Games. A Epic Games não tem muito mais pra onde crescer em número de jogadores. Ela poderia crescer oferecendo novos recursos aí para jogadores, pra atrair público, pra comprar jogos, igual tem na Steam. Agora, em relação ao público grátis, que pega apenas jogos grátis, acredito que a Epic Games não tem muito mais pra onde crescer. Porque a Epic só vai conseguir pegar novos jogadores que estão entrando agora no mercado de jogos, montando lá o seu primeiro PC, a sua primeira batatinha gamer pra resgatar jogos. E também eu consegui pegar aí a galera que migra de console pra PC. Só que a migração de console pra PC, ultimamente, tem sido bem menor do que os últimos anos. Porque hoje em dia, com o Xbox Series S lá por 2 mil reais, mais ou menos, você consegue jogar tudo que é jogo. E é muito mais barato do que montar um PC competitivo pra jogar jogos em qualidade boa, né, manas? Então eu imagino que nos próximos anos o crescimento em relação ao número de jogadores da Epic Games vai ser bem menor do que já foi até agora. Acredito que eles já conseguiram pegar o máximo de jogadores através de jogos grátis. E agora é aquilo, né, investir na loja, lançar perfil de jogador, lançar conquistas, carrinho de compra, essas coisas que englobam e fazem os jogadores quererem comprar jogos na Epic Games. Porque agora a Epic Games precisa de público pra gastar dinheiro na loja, porque o público grátis já chegou praticamente no limite. Bom, comente aí embaixo o que você acha sobre os jogos grátis da Epic Games. E você aí, das jogos GTA V que ficou de graça no ano passado, comente aí embaixo. Call of Duty Vanguard foi finalmente anunciado e chega em 5 de novembro. Após muitos rumores e vazamentos, finalmente a Activision revelou o novo Call of Duty Vanguard, que será lançado em novembro desse ano no PC através da Battle.net, Playstation 5 e Playstation 4, Xbox One e também no Xbox Series S e X. Através do belo trailer divulgado, a Activision mostra que Call of Duty Vanguard será ambientado na Segunda Guerra Mundial e inclui uma visão total do conflito com várias frentes de batalha. Esse novo jogo da franquia está sendo desenvolvido pela Sledgehammer, onde a campanha será focada na explicação da origem das forças especiais dos aliados, no qual o jogador poderá assumir o controle de até quatro soldados diferentes, que juntos completam o primeiro esquadrão especial do conflito. A Activision promete lançar uma grande campanha para o Call of Duty Vanguard, pois através da narrativa da jornada dos soldados, os jogadores vão viver batalhas decisivas da Segunda Guerra Mundial ao enfrentarem inimigos nas frentes orientais e ocidentais da Europa e na luta por um mundo livre ao longo do Pacífico e do Norte da África. O multijogador do Vanguard promete oferecer 20 mapas disponíveis no primeiro dia de lançamento incluindo grandes variedades de ambientes diversificados com um combate tático acelerado em primeira pessoa. O modo Zombies também vai estar presente nesse novo Call of Duty e promete uma experiência cooperativa que vai se entrelaçar com a história do Aether Negro para criar uma tradição envolvente da franquia e mais informações sobre esse modo Zombies serão reveladas em breve pela Activision. A Sledgehammer também confirmou que Vanguard vai ter crossover com um jogo grátis Call of Duty Warzone no qual vai receber um mapa baseado no título e também utilizará a mesma engine gráfica. E agora vamos aos preços. A versão base no PC está custando aí R$230,00 e a Ultimate por R$300,00 e nos consoles Xbox e Playstation a versão base está saindo por R$279,00 a cross-gen por R$319,00 que eu acho que é a versão que você joga aí tanto no Play 4 quanto no Play 5 e a Ultimate por R$439,00, minha nossa cenoura R$439,00 no Call of Duty. Call of Duty Vanguard será lançado apenas em 5 de novembro e até o lançamento a Activision deve trazer mais informações sobre o jogo. Você está hypado por esse novo COD? Comente aí embaixo. The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition será lançado também em novembro. Sim, The Elder Scrolls V Skyrim vai completar 10 anos de existência em 11 de novembro deste ano e para comemorar essa data especial, a Bethesda revelou que lançará o The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition a nova versão de aniversário do clássico RPG e essa será a sétima versão que a Bethesda lança deste jogo desde 2011 e acho que a Bethesda querendo competir com a Rockstar entre quem lança mais versões do GTA V ou do The Elder Scrolls Skyrim, né? E quem possui o jogo atualmente no PC, seja através da Steam ou do Xbox Game Pass não receberá upgrade grátis e terá que comprar para ter acesso à nova versão do jogo. Olha só, mais um remaster que você vai ter que comprar se você tem interesse. Essa será a sétima versão que a Bethesda lança para o Skyrim, onde o grande diferencial dessa nova versão será algumas leves melhorias gráficas e também acesso aos melhores conteúdos do clube de criações de mods do jogo. The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition será lançado no PC, Play 4, Play 5, Xbox One e também no Xbox Series S e X. Ou seja, todo mundo que possui a versão Skyrim Special Edition não vai receber a versão nova de graça, apenas vai receber a versão de graça quem comprar no Play 4 e no Xbox One e quiser jogar também no Xbox Series S e X e também no Play 5, beleza? Quem já tem a versão Skyrim Special Edition não vai receber essa nova versão de graça. E o rebut de Saints Row deve ser anunciado na Gamescom durante essa semana. Exatamente isso. A clássica franquia de ação em mundo aberto Saints Row deve receber um rebut que será anunciado pela Deep Silver durante a Gamescom no próximo dia 25 de agosto. O próprio site oficial de Saints Row mostra esse teaser aí de imagem dizendo rebut que indica que o game deve receber uma nova versão que não será apenas um remaster ou um remake e sim rebut sendo totalmente uma nova versão para a franquia. E já fazem mais de 6 anos que a franquia não recebe um novo jogo, onde em 2015 a Deep Silver lançou o consagrado Saints Row 4 Get Off The Hell. Desde então, o máximo que a franquia recebeu foi o Saints Row The Third Remastered em 2020. Maiores informações aí sobre esse possível rebut serão divulgadas durante o evento da Gamescom no dia 25 de agosto e eu trago aqui as novidades pra vocês, beleza? Bom, rapaziada, essa foi mais uma edição do Giro da Steam, comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje, o que você achou dos jogos grátis da Epic, o que você achou sobre o GTA V pegando mais de 7 milhões de jogadores na Epic Games no ano passado e também comente os seus pensamentos aí sobre o Call of Duty Vanguard, sobre The Elder Scrolls V Anniversary Edition e também sobre o possível rebut do Saints Row. Bom, lembrando que no comentário fixado na descrição eu vou deixar vários links úteis pra vocês e se você gostou do vídeo, peço que deixe o like, compartilhe com amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima e falou, grande abraço, bom domingo e até mais! Tchau! 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 Tchau!